Ai meu Deus! Tá tirando! Vai! O vídeo mostra o momento em que uma nutricionista de 42 anos é retirada das ferragens dessa caminhonete, após ter ficado presa por 5 horas. Nas imagens ela aparece sendo carregada por pessoas que a ajudaram a sair do veículo. Ela se envolveu em grave acidente de trânsito em uma estrada a cerca de 100 quilômetros de Sinop. O automóvel foi esmagado por uma carreta carregada de soja. Tudo teria acontecido quando a carreta tentou subir a pista, que não é asfaltada, e com isso acabou descendo de ré, atingindo o veículo que estava logo atrás. E nele estavam, além da mulher, os quatro filhos dela. Um deles conseguiu sair e, com a ajuda de caminhoneiros, retirar os irmãos. Um trator pá carregadeira foi usado para tentar levantar a carreta, mas devido ao peso da soja, não conseguiu. Dezenas de pessoas ajudaram tirando os grãos com as mãos. Foram cerca de 15 toneladas retiradas em meia hora. A vítima foi levada por uma ambulância a um hospital de Sinop. Apesar da gravidade do acidente, ela não teve fraturas e os filhos passam bem.